Paz seja convosco! Que bom que você separou esse tempinho para escutar a voz do Senhor através da sua palavra. Todos os dias nós temos essa belíssima oportunidade. E quando abrimos esse livro, Deus sempre fala conosco. Ele vai falar mais uma vez. E hoje nós iremos estudar um texto muito especial aqui em Gênesis. Está no capítulo 41, versos 38 e 39, que dizem assim. Disse Faraó aos seus oficiais, Acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, Visto que Deus te fez saber tudo isso, e ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. José foi lançado na cadeia de forma injusta, após ser acusado pela esposa de Potifar de assediá-la. Um tempo depois, ele foi encarregado dos prisioneiros, dos quais dois eram ex-oficiais de Faraó, um copeiro e um padeiro. Ambos estavam perturbados por sonhos que não compreendiam, porque não havia quem o interpretasse. José, então, interpretou seus sonhos respectivamente. E também Faraó depois teve dois sonhos, que ninguém podia interpretar. Naquele momento, o copeiro lembrou-se de José e o recomendou para que o governante o chamasse. Paralelamente aos outros sonhos, Faraó, com os oficiais, estava perturbado. E também, como eles, revelou a José os sonhos que os interpretou. Da mesma forma que os sonhos dos oficiais, os de Faraó exibiam símbolos paralelos. As duas séries de sete vacas gordas e magras, assim como as duas séries de espigas boas e mirradas, representavam duas séries de anos, bons e ruins. As sete vacas eram paralelas às sete espigas, repetindo a mesma mensagem, uma evidência de sua origem divina, assim como os sonhos de José. Embora José tenha interpretado o sonho para Faraó, ele garantiu ao soberano que a interpretação era de Deus, Elohim, que mostrou ao rei as coisas que ele iria fazer. Parece que o monarca entendeu a mensagem, porque quando decidiu nomear alguém para governar sobre a terra do Egito, o seu argumento foi o seguinte, Visto que Deus revelou tudo isso a você, José, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você para cuidar desses negócios. Você será o administrador de toda a minha casa, e o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior que você. Que fascinante! Como a graça de Deus, José saiu da posição de mordomo da casa de Potifar para ser um prisioneiro e agora chefe do Egito, governador de toda a terra. Que história poderosa de como Deus, mesmo em meio a circunstâncias terríveis, honra seus filhos e providencia para que as coisas caminham bem. Essa história pode repetir-se em nossa vida. E se alguma coisa hoje prejudica você, se você está sendo injustiçado de alguma maneira, Deus vai honrar você e vai abrir as portas para que tudo se resolva. Basta confiar nele, como fez José. Vamos orar? Pai querido, nós queremos aprender a confiar em Ti, mesmo em circunstâncias adversas, como fez José. Dê-nos a fé que nós precisamos para isso e nos acompanhe ao longo desse dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.